GOLAÇO! Aqui é do Brasil meu Deus! Obrigado Senhor! Sim! Receba! Gol de praca, eu tenho que ganhar o prêmio de Melhor do Brasileiro e de golaço do mundo! É o cara da lufa de empreendedor, não parado, não parado! É o cara da lufa de empreendedor! É o cara da lufa de empreendedor! Receba caralho! Receba! Aqui é o cara da lufa de empreendedor! É o cara da lufa de empreendedor! É assim! Eu tô no baile é muito louco, hoje eu tenho nego assim na mente Ela para sensualiza, vem jogando na minha frente Empinadinha com a mão no joelho ela faz desoliza Empinadinha com a mão no joelho ela sensualiza, ela faz a pinta Empinadinha com a mão no joelho ela sensualiza e faz assim Eu te perdoe! Joga! Joga essa ponta pra mim 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 Empinadinha com a mão no joelho ela sensualiza, faz a pinta Bora! Sim! É assim! É assim! É assim! Seqüência de vilão é não poder se envolver Que eu boto as mina pra sentar Eu boto as mina pra sofrer Eu boto as mina pra sentar Eu boto as mina pra sofrer Eu tô tranquilão Eu não quero guerra Eu tô tranquilão Eu não quero guerra Tô pegando a velha ofazeta Cando várias serecas Eu tô pegando a velha ofazeta Cando várias serecas Eu tô tranquilão Hoje eu não quero guerra Tô vivendo a velha ofazeta Cando várias serecas Eu tô pegando a velha ofazeta Cando várias serecas Sim! Receba! Gol de praca Eu tenho que ganhar o prêmio de melhor do brasileiro E de golaço do mundo O melhor jogador do mundo É o cara da luta de prender É o cara da luta de prender Avisa que em Goiânia O bagulho vai pegar fogo Avisa que em Goiânia O bagulho vai pegar fogo Lá na Noralense O bagulho vai pegar fogo Lá na Noralense Deixa avisado aí que nós tá na pista de novo E tá pra bom te pegar, tá ligado? É assim É assim Hoje em Goiânia O bagulho vai pegar fogo Avisa pra geral que nós tá na pista de novo Receba! Receba! Que eu quero dar luta de prender Eu tô pegando meu garoto Fogido no meu garoto Para tudo meu garoto Receba! Receba! Que eu quero dar luta de prender Eu tô pegando meu garoto Senta na ponta trinta vai Vai Militrina Vem sentando no ponto trinta Na ponta do meu garoto Faz coisa que até tu vida Faz coisa que é nórdua Oi na ponta do meu garoto Faz coisa que é nórdua Vem sentando na ponta trinta Trava na ponta trinta Trava tudo na ponta trinta Vem sentando na ponta trinta É bailão de favela Que elas gostam Se envolve Se revela Lá no baile No baile de fa É no bailão de favela E ela se revela Trava tudo Vem jogando Taca tuta Se arreca É no baile de favela E ela se revela Vem jogando Vou botando Bota tudo na serreca Vai Vai Perereca Vem Perereca Vem senta gostoso Na criaqueta te peça Vai Vai Perereca Vem Perereca Vem Quem senta gostoso Na criaqueta te peça Vem Vai Militrina Vai Militrina Vem sentando na ponta trinta Troca tuta na ponta trinta Vem sentando na ponta trinta Vai Vem 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 Vem